Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de Geografia. Então, pegue a apostila, abra na página 168 e 169. O professor vai ler aqui um trecho do texto para vocês entenderem o que é para ser feito aqui nessa atividade, tá bom? Então, vamos lá. As cidades costumam aumentar com a chegada de novos habitantes. São pessoas que precisam de moradia, luz, água, escola, né? Lembra da qualidade de vida? Então, são pessoas que buscam de qualidade de vida, tá? Então, essas pessoas, elas consomem produtos, elas se alimentam, produzem resíduos, o que vem a ser, né? O lixo, né? O lixo, sobra de materiais, rejeitos, essas coisas, né? Então, é comum que ao longo do tempo, as cidades em crescimento, elas sofrem modificações profundas, né? Alguma dela, porém, crescem de forma tão rápida e em pouco tempo, né? E parecem ter, assim, se transformado em outra cidade. Então, o que que tá falando aqui? Que, assim, as cidades, elas estão crescendo, vão crescendo, as pessoas vão chegando, chegando, vai crescendo, crescendo, crescendo e, assim, é muito rápido. Tem cidades, por exemplo, de... Tem tempos de 5 anos, ela se modificou. Não parece mais aquela cidade, parece uma outra cidade. Tanto que ela cresceu, né? E aí, ela pode ter crescido pra melhoria ou, às vezes, ela cresceu de uma forma desordenada, né? Que foi aquela questão que a professora falou com vocês, tá? E aqui, vocês vão analisar essa história que tem aqui. Nós temos uma... umas tirinhas, e vocês vão ler a tirinha, que vai falar aqui sobre uma senhora, que ela vai começar a andar pelo bairro, né? Que ela fazia tempo que ela não via e ela vai começar a perceber as modificações. Ela vai ficar, assim, espantada com as modificações que houve no bairro, né? Em que ela passou ou tal. E aí, em seguida, vocês vão fazer uma pesquisa. O que que vocês vão pesquisar? Vocês vão pesquisar a cidade de Suzano. Principalmente, aqui, o centro de Suzano, né? Como que era o centro de Suzano há 30, 40 anos atrás, tá? Então, vocês vão fazer essa pesquisa. E aí, se vocês tiverem condição, como imprimir, vocês imprimam imagens, fotos, por exemplo, da igreja, foto das praças, das duas praças que nós temos aqui no centro. Como que era o comércio, né? Do centro. Era desse jeito? Era bastante que nem tem agora ou era menos, né? Tinha menos lojas? Como que eram as ruas? Era um asfalto? Era um paralelepípedo? Então, vocês vão fazer essa pesquisa. Ah, professora, eu não tenho como imprimir? Não tem problema. Não se preocupe com o quanto é isso. Você vai fazer a pesquisa no celular? Então, print. Vai printando as fotos e vai me mandando. Vai fazer no computador? Print a foto da tela do computador. Então, você achou a igreja há 40 anos atrás, a igreja é uma atriz? Ah, eu não tenho... Manda para a professora. Porque depois, quando nós voltarmos, nós vamos montar um painel sobre essas fotos, sobre como que está a cidade hoje e como que era a cidade antigamente, como que era o centro de Suzano. Nós vamos ver o que mudou a modificação que houve na nossa cidade, tá? E aí, façam essa pesquisa, registra tudo no caderno de vocês, no cabeçalho, data. Lembrando que toda vez que nós vamos fazer uma pesquisa, nós marcamos a fonte. Então, não esqueça de marcar o local de onde vocês tiraram a informação, que é muito importante, tá bom? Então, façam com bastante atenção, pesquisem bastante, que vocês vão achar coisas muito bacanas na internet. E até a próxima aula!